Um tema recorrente e que interfere no plano de governador Valadares de diversas prefeituras é a regularização fundiária, né? Uma série de ações de natureza jurídica, urbanística, ambiental e social é que tem como objetivo formatar a qualidade no meio urbano. Em governador Valadares, alguns bairros não estão regulares, né? Ah, e é importante então, a reportagem vai falar sobre isso aqui, ó, pode balançar. Governador Valadares tem 229 bairros, segundo a prefeitura. Alguns deles, por exemplo, Belvedere, Santo Agostinho, Alto Esplanada e Parque Olímpico 2 encontram-se em situação irregular, ou seja, falta de acordo com a legislação municipal. A Lorena é presidente da Associação dos Moradores do bairro Belvedere. Ela disse que há pelo menos seis anos, todos os documentos para legalização já foram apresentados à prefeitura. A gente aqui no bairro Belvedere tem essa situação, né? Já há vários anos, pelo menos desde 2017, quando o loteador, né? O proprietário aqui dessa área toda conseguiu as certidões na prefeitura de que o loteamento estava com as obrigações ok. E até o momento a prefeitura não sinalizou nada para a gente sobre a oficialização do bairro, né? E para isso, por que que isso é importante? Porque é a partir do momento da oficialização do bairro que a prefeitura entra no bairro, faz as benfeitorias, atende as necessidades dos moradores, né? E a gente tem várias situações aqui que a prefeitura, ela se esquiva de vinhos auxiliar, alegando que o bairro não foi entregue ainda, né? Então, é uma questão que a gente sempre está indo na prefeitura e não tem uma explicação mais plausível, né? Mais contundente sobre a questão da entrega. A gente tem aqui questões como o asfalto, né? Os buracos, a operação tapa-buraco veio aqui recente, mas tapou os buracos de umas ruas, ficaram outras. É esgoto, né? O escoamento do esgoto sanitário aqui, que a gente também tem problema. É questão de poda, de árvore, iluminação, né? Então, assim, muita questão que a gente fica na iminência da prefeitura nos auxiliar e dá um retorno. E a gente não tem esse retorno, infelizmente. Bruno Vilar é da Secretaria de Planejamento de Governador Valadares. Ele explica alguns fatores que levam os bairros a sofrerem com a falta de regularização. Os bairros que ainda não estão regularizados, que não estão aprovados, de fato, entregues ao município, são bairros que estão em trâmites processuais. A empresa, o empreendedor, ele adquire a Gleba, ele faz todo o projeto de aprovação aqui no município desse bairro, mas, se ele não atende a legislação do parcelamento do solo, esse processo, ele fica pendente, independente da construção do empreendimento, né? Ou seja, o bairro, ele não está aprovado e ele não está apto para a ocupação ainda. A responsabilidade desse bairro é do empreendedor. Mesmo o local sendo irregular, é preciso arcar com alguns tributos. O IPTU, independente da regularidade do imóvel ou do bairro, desde que está ocupado, garantido por lei federal, ele tem que ser cobrado e deve ser cobrado pelo município. Pelo município, por quê? Porque a pessoa que mora lá naquele bairro, ela não usa apenas a via daquele bairro, ela usa a via da cidade, ela usa a escola, usa o posto de saúde, os serviços que a cidade oferece. O IPTU, ele não é para o bairro, ele é para a coletividade da cidade no todo. O tributo é aquele valor que o cidadão paga e espera que seja revertido em benefício dele, vamos dizer, de uma forma coletiva. A população, o cidadão, de uma forma geral, paga o tributo, a administração pública recebe o tributo e tem o dever de reverter esse valor do tributo em benefícios para a coletividade, né? Através de saúde, educação, segurança, saneamento básico, limpeza, enfim. Então, a função social do tributo é que todos se conscientizem. É necessário pagar o tributo, ele tem o dever de pagar o tributo, mas tem o direito de ver o valor do seu tributo revertido em benefício dele, né? Da sua coletividade. A orientação é que quando a pessoa for adquirir algum imóvel, verificar a situação da propriedade. Quando uma pessoa vai adquirir um imóvel, seja ele um terreno, lote vago, ou seja, uma casa, é necessário que essas pessoas que têm a intenção de adquirir o seu patrimônio, prestem atenção nos detalhes. Documentação, vai no cartório de registros, verifique se a casa está registrada, verbada, verifique se o terreno está registrado, verifique aqui na prefeitura se há alguma pendência naquele empreendimento ou naquele imóvel, antes de investir o dinheiro, que é muito alto, naquele empreendimento, naquele imóvel, né? Para que depois, lá na frente, a pessoa não tenha dor de cabeça. Para que lá na frente a pessoa depois não reclame, né? Vamos colocar nessa situação. E, infelizmente, as pessoas, elas enxergam o poder público como responsável de tudo. Mas o poder público está aí para informar quanto a regularidade e quantas situações que acontecem naquele empreendimento, naquele imóvel. Aí, regularização fundiária, é colocar tudo em ordem, isso é importante. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.